CRB CRB Tobe de regatas Brasil Brasileiro Nordeste no Alagoano Emocuro e coração escreva mil Bote fé na minha ideia Suba no palco da vida em vez de tá na plateia Galo da praia em fera Paz juçara nossa casa Trapichão nosso segundo lar Manda nas área perifa conectada Comando só vagabundo Os mano tá na ativa só maloqueiro de luxo Com torcida não me iludo Nem quebro os rival a toa É melhor tá na bancada apoiando galo de boa Encarnado é a cor da roupa Um toque por diretor Padroniza de vermelho Vermelhão é pai e povo Mais querido é o galo Mais que um clube e um amor Sentimento verdadeiro que ninguém desafiou Lembrança foi o que restou Saudade levo no peito Vai na fé os egateando Que morreu sendo um guerreiro no rap Eu sou ligeiro não entro em contradição Até o fim vou rimar Paz quebrar da união Pra que treta garotão No jogo quebrou o cara Usa favor do finado cobrou Assim a guerra não para Já pense com calma Seja mais racional Espancou O rival deixou ele no hospital Mas o doido não morreu Já tá no mundão de novo Pensando em cobrar as treta E no ideal te explicou Que a terra gira Feito louco Esse mundo é pequeno Se trombou com um pilantra no reggae Aí vai vendo Cheio de pride no veneno Nem pensou Só pegou Fez tanta mãe sofrer Agora a tua que chorou Na moral compensou? Compensou não Por causa de uma camisa Altos aí no caixão Já falei só tá rojão Só se for lá nas alturas Quando o galo faz o gol Que loucura Eu na rua No rol é de malopeiro Com as peças da comando Nas malícias eu tô ligeiro Fecho um padaço seio Um calmão tá aí da massa Que é goste de burro Mas não tem nada Aqui é Maceió Alto escanto da cidade Tá rolando da melhor Já chegou o pôr do sol Fim de tarde Olha o luar Vou bater uma larica Vou pra casa descansar Que é o que dormir nem dá Ansiedade do canto Amanhã jogo do galo E eu sem ingresso mostrando Pensamento martelando O que é que eu vou fazer? Fico doido se eu perder O jogo do CRB Fico não, pode crer Vou me arriscar pulando Corre passo na ida Se tiver Nike mostrando Tô errado Tô pagando Essa cita é embaçado Mais que nada Meu irmão É tudo pra ver o galo Tô de boa no estádio O pinote foi sossego Vou pra perto da batera Na comando Tá ligeiro Eu sou assim desse jeito Eu não curto ficar sozinho Vou atrás de uma doidinha Pra ver o jogo comigo O ataque o mais querido CRB jogando fácil Tô quer ano que vem É o tricampeonato Caralho Eu sou do galo Cazaqueiro não entende Não tem paixão pelo tim Do sabo que a gente sente Pau no cu desse demente Pau no cu dos falador Um beijo pras garotona Um abraço pros a favor Onde tudo começou P1 A firma é forte Bota o fé pavilhão 2 Quem não faz cê vê se foge Alemão não tenta a sorte Que o P3 é cabuloso P4 mete o bicho Ninguém for tirar os gols Pavilhão dos bichos soltos Coloca os protetor Sai de soco na cara Que o P5 já chegou P6 demorou Colar no jogo Que força Bota os brusão lotado A população em doida Quem quiser que vá da sopa Pensei que não come nada Os cara que nem coriga Quer brilhar ainda Acha graça Olha o bonde da fumaça Os garotão periculoso O maior lucro é pouco É nóis Pavilhão 8 Não posso esquecer os outros Só que a base não é grande Então salve mil graus Vem 9 Peita as pesões Cê vem volta até pros homens Os cara que não tem foge Salve salve os pavilhão 12, 13 e 14 Tá vendo que é nóis tudinho Pavilhão Na maior cada um corre pelo seu A comanda é uma só